Olá, seja muito bem-vindo, eu sou a Lisa Block, personal stylist, se você ainda não me segue nas redes sociais, é arroba personal stylist, Lisa Block, tem muita dica por lá também de moda, estilo, enfim, muita coisa legal, não dá pra perder. Férias chegando, viagens marcadas, enfim, muita coisa legal, final de ano, né? É um período que marca esses momentos especiais, vividos com amigos, familiares, enfim, muita coisa boa. E com ele, aquele pavor de montar looks de viagem. Gente, nós estamos com uma limitação aí, às vezes, de peças, né? Pra não levar uma mala muito grande no avião, ou até mesmo no carro, por falta de espaço, enfim. Então, eu vou passar seis, sete dicas de como criar, assim, looks de viagem. Uma mala prática, versátil, em que pode, assim, pra vários dias, assim, que a gente consegue utilizar mais de uma vez as peças e trazer essa versatilidade pros looks e uma praticidade pra nossa mala. Bora lá, então, pra ver. Bom, como eu falei, né? Algumas... Às vezes, a gente tem uma limitação aí pra criar uma mala de viagem, né? A não ser que a gente tenha muita... Assim, enfim, a gente quer criar, realmente, looks bafônicos, aqueles looks de Instagram. Mas, é complicado a gente ficar levando um look pra cada dia de viagem, que seja aquele look que eu vou usar só uma vez e, enfim, depois vai ficar parado na mala. E, né, a gente acaba tendo que levar uma mala muito grande pra uma viagem aí de cinco, sete, dez, quinze dias. Então, com essas dicas aqui, a gente consegue criar uma mala realmente versátil, tá? E a primeira dica é investir em peças básicas, que a gente consegue usar mais de uma vez e que não vai marcar muito visual. Eu gosto muito de citar, por exemplo, as t-shirts, os shortinhos jeans, shorts ou saias jeans, shorts de alfaiataria, regatas, blusas, que sejam mais neutras e mais básicas, que a gente pode utilizar mais de uma vez e... Trocando, assim, uma parte de baixo com a outra parte de cima, enfim... E que a gente vai trazer... Aí vai conseguir montar mais looks com complementos diferentes e vai dar um up no visual. Eu acho que t-shirt é simplesmente um básico e essencial numa mala de viagem. A gente pode investir em t-shirt branca, preta, listrada, cinza, enfim, outras cores. E ela sempre cria um visual bom, confortável, né? Que é também essencial pra uma boa mala de viagem. Eu hoje tô usando a minha camiseta da Insider. Eu sempre indico a Insider como uma boa fonte pra comprar camisetas com qualidade. Porque eles trabalham com tecido tecnológico, que desamassa no corpo. É anti-odor, então ela se adapta, né? A temperatura do corpo. Então, é um excelente investimento. A Insider, ela tem esse diferencial da malha tecnológica, né? Do tecido tecnológico. Então, é super confortável, é um tecido macio. Não é aquela malha de camiseta grossa, quente, sabe? E além de ter um caimento super estiloso, sabe? Então, é uma excelente indicação. E fazer composições aí com shortinho jeans, combina com um shortinho de alfaiataria. Ou uma calça de alfaiataria pra usar com tenizinho. Fica muito bacana, inclusive pra usar na viagem, além de super confortável. Ah, quero até, vou aproveitar pra vocês, já que eu falei das camisetas da Insider. Tem meu cupom que tá valendo no site da Insider. Não esqueçam, tá? Fazia tempo que eu não falava, mas vale a pena lembrar vocês que tem meu cupom. E lisa pra vocês usarem no site. Vale tudo pra todo o site da Insider, tá? Segunda dica, usar roupas que podem ser usadas em ocasiões diferentes mudando os complementos. Então, como eu falei, né? Por exemplo, eu posso usar essa camiseta pra um dia, pra sair assim. Ah, resolvi, vou num barzinho, vou num restaurante mais descolado. Coloco essa camiseta com um short de alfaiataria e uma sandália ou, enfim, uma mulizinha. E coloco um acessório mais poderoso. E no outro dia eu uso a mesma camiseta com um shortinho jeans, um tenizinho branco. E fica super descolado pra eu turistar. Então, eu consigo trazer versatilidade pra essa camiseta, sabe? Então, eu acho que isso é muito bacana numa mala de viagem. A gente conseguir utilizar a mesma peça pelo menos duas vezes. E aí, a minha dica de ouro é usar primeiro na noite. Por quê? Na noite a gente passa um período mais curto de tempo. Então, eu vou usar essa camiseta primeiro à noite. Que eu vou ficar ali numa, duas, no máximo três horas na rua. E no outro dia ou um dia depois, sei lá, eu uso durante o dia. Que normalmente é aquele período mais longo que eu fico na rua. Que eu saio da manhã e volto só da tardezinha pro hotel ou pra casa, enfim. Então, vai ser um cuidado, uma diquinha de ouro, assim. De quem tem, de quem já usou muito essa dica e foi ótima. Valeu super a pena. Então, a gente muda o complemento e a roupa muda de visual. Então, por exemplo, eu uso a camiseta branca durante o dia com short jeans. Durante a noite com uma calça de linho, uma saia de linho, uma saia midi. Sabe? Fica super bacana e eu trago essa versatilidade pra minha mala. A terceira dica é usar, levar peças de fácil manutenção. Por exemplo, camiseta, as camisetas da Insider, elas desamassam no corpo. Então, eu não preciso me preocupar em levar ferro de passar roupa. Às vezes, a gente chega, assim, num lugar, chegou, acabou de chegar, cheguei de viagem agora. Abra a mala, ai meu Deus, tem que passar as roupas antes de usar. Aí tu tá com pressa porque chegou super cansada, tá com fome, quer sair pra comer, sair pra jantar, sair pra almoçar, ou já tá afim de sair pra turistar, sabe? E aí precisa passar roupa ainda, ou precisa chamar o serviço de quarto pra passar roupa. Colocou uma t-shirt. Em questão de minutos, ela tá desamassada. Então, a gente tem essa vantagem, sabe? Uma fácil manutenção. E, às vezes, é tão fácil manutenção que dou uma... Tipo assim, ah, fui comer alguma coisa e derrubou aqui. E consigo dar uma lavadinha, às vezes, no quarto do hotel mesmo, sabe? Super fácil, super prático. E eu acho que isso é uma dica de ouro. Porque peças que eu preciso, por exemplo, mandar na lavanderia, pode acabar... Tipo assim, se eu tô contando com aquela peça pra usar no outro dia, pode, né, dar aí um problema de falta de looks na mala. Então, isso é uma diquinha de ouro também. Peças de fácil manutenção. Quarta dica. Conforto, gente. Não abram mão dele. Não levem aquela calça jeans skinny grudada no corpo que é super justa, super desconfortável. Porque vocês vão acabar não usando. Férias combina com conforto. Então, é muita malha, sabe? É elástico na cintura. É peças soltas no corpo, sabe? Que te trazem realmente conforto. Que você tenha liberdade de movimentos. Por isso, nunca sabe se tu vai fazer um passeio, alguma coisa assim, que não vai acabar tendo que, sei lá, sentar meio num... Às vezes eu já penso em tudo, sabe? Senta no chão, enfim. Senta em alguma escada pra tirar uma foto. Se encosta num lugar aí pra tirar uma foto, pra fazer um troço mais diferente. E aí, a gente precisa de conforto. A gente precisa de liberdade de movimentos. E eu falo isso porque uma vez eu tava... Eu e o Gui, a gente fez uma viagem pra Itália. E sério, gente, a gente foi comer um sanduíche. Que eu queria... Num lugar que a gente queria muito comer um sanduíche. Que era super tradicional. Que tinha muitas filas. A gente pegou nosso sanduíche e sentou na beirada da calçada. Bem faceiros, comendo nosso sanduíche. O famoso sanduíche trufado. Então, isso acontece. E aí você vai acabar se limitando em fazer isso. Ai, não, não vou sentar aqui porque eu tô com uma roupa assim. Vai sujar, não sei o que. Ou porque não é confortável. Então, liberdade de movimentos. É uma maravilha. Quinta dica. Investir em complementos que podem dar um up na sua produção. Então, estou lá com a minha camiseta da Insider. Coloco aqui um shortinho jeans. Coloco um cintinho. Coloco um lenço usado como um cinto. Ou coloco um lenço na cabeça. Ou coloco um lenço na minha bolsa. Ou coloco um cinto colorido. Isso vai já mudar o visual da minha camiseta. Sabe? Investir nesses acessórios. Um óculos poderoso sempre tem, assim, ó. Transforma uma produção. Inclusive, a gente, quando a gente usa a mesma peça de roupa em dias diferentes. Os acessórios ajudam a... Os compramentos ajudam a mudar o visual da nossa produção. E, dentro dessa dica, eu gosto muito de falar sobre a escolha da bolsa. A bolsa de viagem precisa ser muito utilitária. A gente precisa pensar no tipo de dia que a gente vai ter. Sabe? Nas nossas férias. Então, se é um dia de beira de praia, eu preciso ter uma bolsa grande, boa, de beira de praia. Que cabe tudo dentro. Canga, os meus protetores. Enfim. Que ela seja uma bolsa utilitária. Se é uma viagem que a gente vai turistar, que vai passar por locais turísticos, sabe? Vai passar o dia inteiro na rua. Eu preciso de uma bolsa também que caiba. Lá, sei lá, meus documentos, passaporte, escova e passa de dente. Porque eu vou passar o dia na rua, vou fazer minhas alimentações na rua. Eu vou acabar precisando fazer higiene. Um lencinho umedecido, sabe? Aquela higiene na rua, assim, rapidinha, na mão. Então, sabe, a gente precisa dessas coisas, sabe, na nossa mão. E uma bolsa muito pequena não cabe. A gente fica tendo que, sabe, enfiar a coisa pra dentro. Ou uma bolsa muito pesada é um problema. Porque no decorrer do dia isso pode ficar incômodo, pode ficar desconfortável. Então, escolham bem a bolsa de viagem de vocês. Eu gosto muito de investir em mochilinha. Sempre invisto em uma mochilinha mais de cor, mais bonitinha, sabe? Que complemente o look de uma maneira bem estilosa. Mas que ela não seja muito pesada. Então, ela arremata o look. Ela traz pra mim essa praticidade que eu consigo carregar ali uma garrafinha de água. Né, as minhas coisas de higiene pessoal. E fica super confortável e bonito o meu visual também. E, claro, não podemos... Ah, uma outra dica. Dica número seis, eu já tava me esquecendo. Investir em peças atemporais. Pra não marcar as fotos. Entendo o que eu tô falando. Às vezes a gente vai pra uma viagem incrível, tá? E usa aqueles looks super fashionistas. Que estão muito em alta. Daqui a três anos eu vou olhar aquelas fotos. Eu vou ter vontade de picar as fotos. Porque eu não aguento mais ver aquela tendência que eu usei até morrer. Naquela temporada. E, tipo, hoje em dia eu mudei completamente o meu visual. E aquela tendência ali eu já acho meio que não tinha nada a ver comigo, sabe? Então, quanto mais neutra, quanto mais, sabe? Quanto mais básica tiver os nossos looks. E só com aqueles toques mais fashionistas. Mais... Menos eu vou enjoar das minhas fotos de viagem, sabe? Eu acho que isso é super importante. Então, menos vai marcar as minhas fotos. Então, a gente investe nessas peças básicas. Como uma t-shirt, um shortinho jeans, um short de alfateria. Um tênizinho. E investe nos complementos pra dar o up na produção. Porque as minhas fotos eu não vou enjoar nunca, sabe? Eu não vou ficar com vergonha do look próprio. Não é nem do look ali aí. Porque vão estar sempre atualizadas. Porque peças básicas e neutras não saem de moda nunca. E pra encerrar, né? Os looks confortáveis. Mas nunca, jamais, em tempo algum, leve um sapato que não seja confortável. Eu vou contar uma história pra vocês. Uma vez eu viajei pra Europa. E levei uma bota over the knee. Pra usar única e exclusivamente com um look. Uma bota de salto. Que eu achava confortável. Porque quando eu usava aqui em Porto Alegre. Eu não usava assim o dia inteiro. Caminhando, fazendo turismo. E eu escolhi aquela bota, né? Ela tinha um salto. O bloco era um salto assim, mais ou menos. Não era muito alto. Mas ela não era totalmente confortável. Gente, no final da viagem. Depois de fazer e desfazer mala tantas vezes. Porque, enfim, né? Vai passando por diferentes lugares. Eu tinha vontade de pegar aquela bota. E jogar pela gelade de algum. Sabe? Porque ela acabou sendo um estorvo pra mim na viagem. Então, levem sapatos que vocês vão usar mais de uma vez. Muitas vezes. E que sejam, de fato, confortáveis. Isso vai trazer praticidade pra mala de vocês. Bom, meninas. Quero lembrar vocês. Então, já que eu falei da Insider, né? Não. Hoje, eu não podia esquecer. Porque eu acho que tem tudo a ver. Esses looks de viagem, né? Não esqueçam de usar meu cupom lá no site. Ainda está valendo meu cupom no site da Insider. É o cupom ELISA. Ele te dá desconto em todo o site. Não é só nas peças femininas ou nas camisetas. Mas em todas as peças. Inclusive, nas peças masculinas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que ajude vocês a fazer uma mala versátil de viagem. Eu acho que a gente fazer mala, assim... Ah, lista de peças de mala de viagem é muito difícil. Porque a gente nunca sabe o tipo de viagem que a pessoa vai fazer. Pra viagem... Mochilão é um tipo de mala. Praia é outro tipo de mala. Enfim, turista. Então, são estilos diferentes. Mas com essas dicas, vocês conseguem se orientar pra ter uma mala versátil. Independente do tipo de viagem que vocês vão fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dêem um like. É importante pro YouTube entender que esse vídeo é legal espalhar mais na rede. E compartilhar com as amigas. Não se esquece também de se inscrever no canal. Eu espero vocês nos nossos próximos encontros. Beijo bem grande mesmo.